A capacidade de gestão é indispensável para todas as organizações. Aqui na UFPR, tudo começa com o diagnóstico, que precisa da participação de todos nós, professores, técnicos administrativos e alunos, que reflete o ensino, a pesquisa e a extensão promovida na UFPR. A avaliação é um dos aspectos talvez mais centrais de uma instituição pública, porque ela precisa prestar conta dos seus atos. E todas as universidades em geral, não só as públicas, que devem ter essa comissão própria de avaliação. Desde 2005, cabe à comissão própria de avaliação a coordenação dos processos internos de avaliação da instituição. Quanto melhor forem os dados vindos da comunidade acadêmica, maior será a possibilidade de melhorar os instrumentos de gestão da UFPR. Seguir nesse caminho é a intenção do novo presidente da CPA, professor Alexandre Kinesbeck. A gente precisa avaliar, conhecer para poder tomar ações para sempre melhorar a nossa comunidade. Então nós preparamos o questionário, eles vão responder para a gente preparar as nossas estatísticas e podermos saber ao longo do tempo como que cada questão específica, abrangendo todos os aspectos da nossa comunidade, está sendo trabalhado, está sendo abordado, está sendo melhorado. A perspectiva da CPA é de que a gente faça um bom trabalho, que a gente consiga uma permeabilidade muito grande na comunidade, uma participação muito ativa, para que os resultados realmente sejam representativos para nós. Esse trabalho de avaliação que nós estamos começando agora, ele vai ter sua conclusão lá no mês de março, do ano que vem, é um momento muito importante para a universidade. Ainda não temos um trabalho que em escala seja significativo. É isso que nós estamos precisando aumentar, aumentar a base de pessoas que participam desse processo. Nós temos dois grandes desafios, o primeiro é mobilizar a comunidade, trabalhar mais na implementação das sugestões, na análise e no planejamento para o ano que vem, de propostas que possam sanear aqueles pontos que foram apontados pela comissão. É importante a gente dar um passo para demonstrar que a comissão própria de avaliação, ela vira um instrumento de gestão muito valioso. porque as ações administrativas, elas vão ser tanto melhores se elas estiverem calcadas num diagnóstico, num diagnóstico seguro. É necessário que na capilaridade lá da ponta da nossa comunidade, todos estejam comprometidos com essa participação, respondendo, participando, dando os feedbacks. Com isso a universidade vai ficar melhor no futuro. Obrigado.